Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Hollywood Max, hoje falando pra você aí da série policial mais amada aí da atualidade, Chicago PD! Hoje vamos falar o que podemos esperar para o próximo episódio que vai ao ar no dia 8 de dezembro. O episódio 9 da 9ª temporada de Chicago PD. Mas antes, se você ainda não é inscrito e esse assunto é do seu interesse, se inscreva no nosso canal, pois sempre teremos novidades sobre Chicago PD, tudo o que você precisa saber sobre a equipe da inteligência, Voit e companhia. O episódio 9 é o último episódio da temporada 9, antes do recesso de meio de temporada que a NBC faz todo ano. Então, depois é férias, galera! Férias! E aí o pessoal só volta o ano que vem. As pessoas estão se perguntando se a espera vai valer a pena. O que vai acontecer com Jay Halstead? Será realmente que ele está em apuros? O último episódio mostrou que o FBI está apertando o cerco e que, acima de tudo, eles querem a cabeça do Voit. Agora, o que queremos saber é se Halstead vai ser o Judas da história e vai ajudar os agentes do FBI a derrubar Voit? Vamos saber no próximo episódio. Galerinha, o que sabemos é muito pouco sobre o próximo episódio, apenas que a equipe está em calço de um criminoso que desafia os limites de Voit e sua equipe. Sabemos que todos têm seu limite e o limite de Voit está próximo de colocá-lo, de levá-lo para a cadeia. O próximo episódio, que será aí no dia 8 de dezembro, quer fechar esta questão do assassinato do Roy. Essa questão que vem desde o início da temporada. Então, o próximo episódio quer fechar isso. Deve ver aí, alguém deve pagar o preço. Uma coisa é certa, Upto e Halstead devem enfrentar o problema de frente ou as coisas, como sempre, terão que ser resolvidas por Voit. O episódio 9 parece ser de muita tensão, muita adrenalina. Acho que vai valer a pena assistir, hein, galera? Por outro lado, parece que Kim e Ruzek estarão à margem do grande problema que envolve AJ, Upto e Voit. O casal parece caminhar a passos largos rumo ao que todos os fãs desejam, a felicidade ou algo bem próximo disso. A galera está pedindo aí Kim e Halstead juntos, hein? É, só se fala nisso aí, você abre. O Twitter, a galera está sempre lá pedindo. A produção tem que dar um presente para a galera aí, colocar esses dois juntinhos, terminar esse meio de temporada, pelo menos com os dois juntinhos, né? Ali. Então, tudo vai estar bem animado, né, parece. A equipe envolvida aí no caso investigativo e o FBI apertando o cerco em torno de grande parte da equipe. E Kim e Ruzek tentando encontrar definitivamente o caminho de volta ao coração um do outro. Uma coisa é certa, vamos descobrir tudo isso, gente, na íntegra, lá no dia 8 de dezembro, às 22 horas, na TV NBC. Eu vou ficando por aqui, galera. Ah, embora essas informações pareçam confusas, é apenas um pouco que foi passado até o momento. Então, assim que liberarem fotos e mais informações, eu prometo para vocês que volto aqui para falar tudinho para vocês. Lembrando aí que quem ainda não é inscrito no canal e gosta de Chicago PD, se inscreva no canal. Sempre teremos novidades aí sobre Chicago PD. Toda semana estaremos falando do episódio, a sinopse do episódio para você. Então, se inscreva no canal e você que já é inscrito, muito obrigado por sua presença aqui no canal. Deixa aí o seu like no nosso vídeo. Valeu, galera. Um forte abraço no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro.